De volta com vocês aí, clientes e amigos do Guarani Auto Peças. Bom gente, o chicote foi limpo, inspecionado, agora está passando pelo processo de revitalização. Aproxinem-se para ver, está com a fiação na cor original, os quinobs esponjosos estão perfeitos, não estão desmanchando, foram de pouco uso e agora a gente vai estar isolando os pontos de solda aqui de forma original e refazendo o chicote. Então observem aí, vão seguindo, vamos fazer um a um aqui, sempre passar a fita isolante e voltar com ela. Então você faz uma dupla camada, é uma proteção maior e um isolamento maior também. E também ficando uma emenda original. Vamos pegar outro ponto aqui, sempre antes da emenda, não em cima, trabalhando com a fita cruzada. Assim que passar pelo ponto de solda que é aqui, a gente volta com ela ao contrário. Vem fechando e selando. Por fim, estica puxando. Pronto. Mais outro ponto fechado. Isso é um tipo de emenda que fica muito perfeita. É um tipo de isolamento que não permite entrar a umidade. Vamos seguindo. Mais outro ponto a se fazer, e voltando. Vamos interromper um pouquinho aqui para atender um cliente, só um momento. Música